Música Meu nome é Carlos L de Almeida O meu apedido é Chá, são iniciais do meu nome, C-H-A, o Chá O pessoal me conhece no meio artístico como Chá Música Tive um diagnóstico de doença, de câncer, tive que fazer uma cirurgia E aí em casa tive que ficar de repouso durante uns meses Eu comecei a arrumar alguma coisa pra interter a minha mente Porque você fica pensando nessa coisa da saúde e tal, passa muita coisa pra sua cabeça Conheci arte e terapia, comecei a pintar Fiz primeiro um quadro da minha filha, peguei um retrato dela e fiz e tal Depois que eu descobri que eu tinha uma vocação, aí eu quis fazer pra uma coisa mais profissional Então aí já me dediquei pra isso Música A primeira exposição foi numa unilassagem Prendi agora na Almeida Diniz E abril e maio vai ser um abrigo de bonde Um anexo ao supermercado Guanabara, né? Sem abril e maio Música Esse quadro eu tentei especialmente pro concurso na Itália, em Beleza O quadro samba, que é um carnaval brasileiro Esse mês de fevereiro deve ser o resultado Quero que eu consiga ser selecionado pra mandar o quadro pra lá pra participar dessa exposição Música Esse quadro é o quadro do Napoleão Bonaparte Que foi orientado especialmente pra um concurso que vai haver na Aliança Francesa Estou concorrendo também lá no mês de fevereiro também Música Gostaria de convidá-los para prestigiar minha exposição Interface aqui na Sala de Cultura Leila Diniz, de segunda a sexta, às 10h às 17h, do dia 2 até o dia 27 de fevereiro. Lembre-me prestigiar, vou estar aqui inspirando vocês.